Oi meninas e meninos, então, eu tava na casa da madrinha do Daniel e ela fez uma receita, aí eu aproveitei e gravei pra vocês uma receitinha, aí vocês vão ficar aí com o vídeo, tá? Eu só vim aqui dar uma fala só pra aparecer, né, pra vocês, né, porque eu não gravei mostrando eu lá tudo, porque era só mais pra gravar a receitinha pra vocês, tá? Mas espero que vocês gostem dessa receita porque foi feita com muito carinho pra vocês e se vocês gostarem, clica em gostei, que aí a gente vai fazer outra receita que ela tem lá, que é um pão sem ovo, gente, sério, ficou muito gostoso o pão que ela fez, ficou bem macio e é feito sem ovo. Então, daí, se vocês gostarem muito dessa receita, clicar bastante em gostei pra mim, aí eu chamo ela pra gravar a receita do pão pra vocês, tá bom? Então, agora, fiquem com o vídeo aí, tá bom? Então, até mais! Oi, gente, então, tô aqui na casa da madrinha do Daniel, ela vai fazer uma receita aqui de... Rosca de polvilho azedo. Rosca de polvilho azedo, aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, o que que tem aqui? Aqui tem um pouco, é 250 gramas de polvilho azedo, vai ter que ir colocando de pouquinho, é meio quilo que vai. Daí vai os dois ovos. Daí vai meio copo de óleo. É bem fácil de fazer e rápido. Meia xícara de leite. É morno ou normal? É normal. Sem... Sem esquentar. Tá. É normal o leite. Uhum. Eu tinha colocado um pouco de polvilho, 250 gramas, mais ou menos, meio saquinho. Daí, agora, eu vou pôr o resto do polvilho. Agora eu vou pôr o resto do polvilho. Deu meio quilo. Daí, agora eu vou pôr uma xícara de água fervendo. E o sal, você pode pôr o... Se quiser mais salgado, mais doce, é que sabe? A gosto, né? A gosto, pessoal. Não pode ficar escorrendo. Ele tem que ficar nesse ponto aqui. Daí, agora, eu vou pôr nas formas. As formas, você coloca... Que é a receita da Dinda. Aí, se tivesse aquele saquinho também, daria, né? Colocar bastante. Isso que não é bom. Não? Isso que é melhor... Acaba atrapalhando, né? Isso que perde muito a massa. Bem rápido, né? É rápido e fácil. Dá pra fazer pequenininho também, né? Só que o pequeno, ele junta no meio. Junta? Aham. Então, ele vai fazer assim, rosca grande. Quanto mais a forma for maior, fica melhor. Ah, entendi. Daí, agora, eu vou dar uma juntada, assim, ó. Ó. Tá modelada? É. Daí, esse aqui já tá pronto, velho. Agora, eu vou fazer... É muito fácil e rápido de fazer assim. Uhum. E não vai muita coisa, né? Não. Um pouca coisa. Não vai ovo, não vai... É. Bom pra quem não... Bom pra quem não pode comer ovo, né? É. Fazendo um lanchinho da tarde. Uma delícia. Uma delícia, um café, um café, um café... Uhum. Um café. É. Ele fica assim, ó. Depois de assado, daí vai ver a diferença que fica. Vai deixar quantos minutos no forno? Quarenta minutos. Quarenta? Ah, então tá. Gente, ó, ficou prontinho. E eu vou deixar a receita pra vocês, tá? Eu vou deixar anotadinho aí a receita. E ó, você viu que é bem fácil de fazer, né? E olha que delícia. E fica muito bom, tá? A Daniel já comeu, já fez mais outro e já comeu bastante. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Olha como que fica, gente. Olha que delícia. Com um cafezinho, né? Olha. Maravilha. E bem facinho, tá? Então fica a dica pra vocês. Espero que tenha gostado desse vídeo aí de uma receita prática, rápida. E aí a gente vem com mais receita pra vocês, tá bom? E aí? 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 O que é isso?